Meu nome é João, sejam bem-vindos ao meu canal, já peço a você que inscreva-se no nosso canal e curta esse vídeo. Hoje vamos falar sobre vasos de plantas de concreto, uma tendência que está ganhando cada vez mais adeptos. Se você está procurando uma maneira de dar um toque moderno e durável à sua decoração, os vasos de concreto são a escura perfeita, que são vasos de plantas de concreto. Os vasos de concreto são feitos de uma mistura de cimento, água, areia e pedra. Eles podem ser moldados em diversos formatos, tamanhos e cores, o que os torna muito versáteis. O concreto é um material muito resistente, que significa que os vasos de concreto podem durar muitos anos. Além disso, o concreto é um material natural, o que o torna uma opção ecologicamente correta. Vantagens dos vasos de plantas de concreto Os vasos de concreto oferecem diversas vantagens como Durabilidade Como já mencionado, o concreto é um material muito resistente, que significa que os vasos de concreto podem durar muitos anos. Versatilidade Os vasos de concreto podem ser moldados em diversos formatos, tamanhos e cores, o que os torna muito versáteis. Existência às interpéries Os vasos de concreto são resistentes às interpéries como chuva, sol e vento. Estética Os vasos de concreto podem dar um toque moderno e sofisticado à sua decoração. Sustentabilidade O concreto é um material natural, o que o torna uma opção ecologicamente correta. Como fazer vasos de plantas de concreto Você pode fazer seus próprios vasos de plantas de concreto. Existem diversas maneiras de fazer isso, mas uma das mais simples é usar um molde. Você pode encontrar moldes prontos em orders de materiais de construção ou online. Para fazer o vaso, você precisará misturar cimento, água, areia e pedra nas proporções corretas. Depois de misturar os ingredientes, você precisa despejar a mistura no molde e deixar secar por algumas horas. Depois que o vaso estiver seco, você pode retirá-lo do molde e decorá-lo como quiser. Dicas para escolher e cuidar de vasos de plantas de concreto Na hora de escolher um vaso de concreto, você precisa considerar alguns fatores como Tamanho da planta O vaso precisa ser grande o suficiente para acomodar a planta e suas raízes. Tipos de planta Algumas plantas preferem vasos com mais drenagem do que outras. Localização Se você vai colocar o vaso em um local externo, escolha um vaso resistente às terpéries. Cuidar de vasos de plantas de concreto é muito fácil. Você só precisa regar as plantas regularmente e limpar o vaso com um pano úmido de vez em quando. Os vasos de plantas de concreto são uma ótima opção Para quem procura uma maneira de dar um toque moderno e durável à sua decoração. Eis são duráveis, versáteis, resistentes às terpéries e ecologicamente corretos. Se você está pensando em comprar ou fazer um vaso de concreto, espero que este vídeo tenha ajudado você. Se você está pensando em comprar ou fazer um vaso de concreto, espero que este vídeo tenha ajudado você. Se você está pensando em comprar ou fazer um vaso de concreto, espero que este vídeo tenha ajudado você. Se você está pensando em comprar ou fazer um vaso de concreto, espero que este vídeo tenha ajudado você. E aí 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 E aí